Eu sou um beijo meu mesmo, meu, meu, meu Deus, meu Deus, meu filho, meu Deus, meu Deus, todo o meu corpo entrou, da minha cabeça, das minhas costas, todo o meu ser, para que eu possa vir livre, leve, aliviado, por toda uma eguia sagrada. Eu mesmo um beijo, um beijo, que dê tudo certo, vai dar tudo certo, amém. Gente do céu, meu Deus do céu amado, vou revelar uma coisa para vocês, que eu tô esperando, há muito tempo tava aqui, ó, tava quase me dando uma coisa não tem por dentro de mim uma coisa, uma coisa mas hoje eu tô tão feliz ai, eu posso me errar aqui estou dormindo ainda, rapaz ai, tem que contar logo pra vocês, agora eu posso queridos a partir do dia 19 de abril dia do índio pra vocês não esquecer, né dia 19 de abril vai começar o que? um programa todo especial feito pra vocês com muita leveza muita alegria vai ser entretenimento né, que é diversão ai, muita risada, muita coisa boa e ai se chamará A Tarde é Nossa A Tarde é Nossa um programa novo do SCC SBT que a gente vai se encontrar, sim, vai ser gostoso demais começa agora dia 19 de abril a partir da 1h15 da tarde Dona Maricotinha vai tá lá trazendo muita coisa linda pra vocês depois do SCC meio dia já entra A Tarde A Tarde é Nossa e ai eu tava guardando isso assim mas agora pode falar espalha pro mundo todo fala pra todo mundo que vai ter assim esse programa maravilhoso meu Deus eu fiquei de avisar a Zanza lembra? até vocês também agora contei pra vocês antes da Zanza a Zanza vai ficar doida mandar um logo pra ela ô Zanza bom dia querida chegou o dia agora posso te dizer minha filha anota que eu sei que tu ele é essa da cabeça Tolerona dia 19 de abril vai começar o programa no SCC SBT a 1h15 da tarde é a tarde é nossa ô Zanza tu vai amar Zanza pra gente ficar bem ali desaliviado não tem desaliviado dessas coisas aradas todas programa bem leve bem gostoso assim pra ti ficar ai maravilhado tá Zanza já apontei pra ela ai meu Deus do céu se ela não sabe ela sabe depois ela fica doida gente olha vai ser demais a gente espera vocês a tarde é nossa uuuuuh